Today's Animal World, our co-inhabitants, will be presented in Portuguese, with subtitles in Arabic, Aulaxi or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesia, Japanese, Korea, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Thai and Spanish. Saudações maravilhosos amigos e bem-vindos ao Mundo Animal, nossos vizinhos na Terra de hoje. Apresentando Sheila Valigora do Brasil, uma vegana comunicadora animal por telepatia, autora e veterinária especializada em tratamentos naturais para animais. O maior país da América do Sul, Brasil, é residência para mais de 4 milhões de espécies de plantas e animais e aproximadamente 60% da floresta amazônica, conhecida como os pulmões da Terra, que contém muitos seres que não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Abençoada por crescer neste ambiente abundante, a senhora Valigora tem tido um profundo laço com os animais e a natureza desde a infância. É uma coisa que surgiu de dentro de mim e conseguiu sair por causa das condições que eu tinha. Uma conexão, eu chamo de conexão muito grande com animais. O amor de Sheila pelos animais a levou a tornar-se veterinária. Quando eu me formei em veterinária, eu fui trabalhar com gado. Porque tinha um menino, um agrônomo, que ia junto. E foi ele que me chamou a atenção. Ele falou, nossa, como é que você aprendeu isso? Como é que você faz isso? Porque eu nunca vi alguém chegar perto de uma vaca do jeito que você chega. Porque eu pensava assim, a vaca está lá. Então, para eu chegar e mexer nela, eu tenho que cumprimentar ela de longe, tenho que pedir licença, tenho que conversar com ela. Não posso ir chegando com um estetoscópio examinando o animal. Nem mal vai assustar, né? Ele falava, nossa, eu nunca vi isso. É muito diferente, é muito especial. Quanto mais ela aprendia, mais a compassiva curadora animal se tornava preocupada sobre as práticas cruéis da pecuária no Brasil, fazendo com que ela repensasse em trabalhar como veterinária para gatos. Tinha uma coisa assim, muito clara, que eu não queria colocar a minha energia para ajudar na criação de animais, porque eu não concordava com aquilo. Eu achava aquilo um absurdo. Eu falava, para mim, gente, isso não está certo. Eu não posso fazer uma coisa que eu não concordo. Em 2000, ela leu Animal Talk, uma introdução para a comunicação de coração a coração com animais, da comunicadora animal por telepatia Penélope Smith, dos Estados Unidos. Animal communication is part of our heritage. It's part of our being. And when it was taken away from us, when we were socialized out of it, we lost something. We became more separate. And we lost a part of our wholeness, a part of our love and our joy. When it's restored in each person, whoever wishes it, it brings back a love and a joy and a peace that I would like to see everybody have the opportunity to have. And as the animals teach, the most important thing is compassion for all life. And they have tremendous compassion for humans. I've seen it over and over again. So, that's the message of the animals. Sheila Valigora sentiu que era sua missão trazer a prática ao Brasil para fortalecer os laços de compaixão entre os humanos, animais e a natureza. Ela, então, recebeu treinamento da Sra. Smith, tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha. Hoje, Sheila realiza consulta com animais de todas as formas e tamanhos e conduz grupos de discussão e seminários sobre comunicação com animais por telepatia no Brasil todo. Ela também escreveu o livro Eu Falo, Tu Falas, Eles Falam e produziu uma coleção de dois CDs de áudio para ajudar as pessoas a entenderem melhor os animais. Sra. Valigora agora discute o que ela sente que seja a essência da comunicação com animais por telepatia. Se interessar, querer o bem-estar dele, querer cuidar, querer melhorar a situação de qualquer ser. É tudo esse resumo, é o amor. E é o amor que vai abrindo as portas, não é? Se eu olho para trás e vejo o que existia na minha ligação com os animais, é amor. O fator que faz avançar isso é o amor. Através de consultas, livros, conversas, grupos de discussão e seminários, Sheila ajuda os tratadores humanos a aprenderem mais sobre o comportamento de suas companhias animais. Está com um cachorro que mora dentro de casa, aí você traz um namorado que o cachorro não gosta. E ele vai manifestar, ou ele vai rosnar, ou ele vai fazer xixi na casa, ou ele vai ficar deprimido. Essa falta de conexão que as pessoas têm hoje em dia, de não estar presente no que está acontecendo. Hoje em dia a gente vive essa era de conexão, então a gente é conectado com muita coisa, né? E às vezes a gente é desconectado de si mesmo. O converso com a pessoa já aparece o quadro todo na frente, aí a consulta vai ser. Para mostrar para a pessoa aquilo que está acontecendo, para ela poder cair em si e ver o que ela precisa transformar. Quando voltarmos, Sheila Valigora falará mais sobre suas conversações internas com os animais. Por favor, sigam sintonizados na Supremaster Televídeo. Comunicação telepática entre espécies é um trabalho profundamente espiritual, né? É um trabalho que transforma, que abre, que promove a expansão do coração. Muda a vida da pessoa, né? Porque de uma vida contraída, separada, limitada, você se torna uno com todas as formas de vida. Então é uma transformação total. Nunca mais você pode ser o mesmo e a tua sensibilidade muda quando você vê o sofrimento. E você também fica mais claro para você qual que é a real colaboração que você pode dar nos casos de maus tratos, de crueldade. E também isso te mobiliza a agir. Eu acho que a coisa mais importante de todo esse trabalho e como ele acontece, como ele pode desabrochar, se desenvolver, a gente fala conexão e usa várias palavras, mas o fato mesmo que existe, o motivador disso tudo, é o amor. É o que você, o que te faz estar perto de um outro ser. Bem-vindos de volta ao Mundo Animal, nossos vizinhos na terra, apresentando Sheila Valigora, uma vegana comunicadora animal por telepatia, autora e veterinária do Brasil, que é especializada em tratamentos naturais para animais. Além de interagir com as companhias animais de seus clientes, Sheila também comunica telepaticamente com a vida silvestre. Seu objetivo principal é promover a cura nos relacionamentos entre humanos e nossos co-habitantes neste planeta. Sheila agora compartilha como todos nós podemos comunicar com animais, incluindo visões reorientadas sobre nossos amigos animais para facilitar a conversação. O primeiro passo é você meditar um pouquinho, ficar um pouquinho em silêncio e tentar ver como você quer se relacionar com esses seres. Eu motivo as pessoas para elas pensarem se elas gostariam de mudar de enfoque e passar a ver as outras espécies como diferentes e não como melhor ou pior, superior ou inferior. Porque as pessoas ainda aprendem, ainda tem isso dentro de si, de que o ser humano é superior às outras espécies. Então, a partir de uma visão superior ou inferior, você limita muito o que você pode receber. Sheila Valigora diz que aqueles que conversam internamente com os animais para ajudá-los podem receber assistências de outros mundos. É um trabalho em grupo, com os seres sutis que estão percebendo que a pessoa está se abrindo, está procurando uma ajuda e eles estão ajudando também. Que a pessoa possa se mobilizar para um outro tipo de relacionamento, ou para fazer as mudanças que ela precisa fazer. Cada ser vivo no planeta tem uma missão específica. E a senhora Valigora diz que os animais vêm à Terra para ajudar os seres humanos a crescerem e se tornarem mais espirituais. Então, eu já tive experiências na comunicação com alguns reinos, mas tem muitas pessoas que pesquisam e que estão fazendo contatos com esses seres sutis já há muito tempo, e que já sabem que cada espécie, cada reino, está naturalmente, obviamente, está cumprindo um trabalho aqui na Terra. São trabalhos diferentes, de nível diferente, de energia diferente, mas, com certeza, eles vieram com o propósito de fazer um trabalho aqui. Eles têm missões, e claro que nesse novo momento que na humanidade está entrando agora, se o ser humano consegue despertar para isso, então ele pode ter a atitude correta para colaborar nisso. Se o ser humano consegue silenciar e consegue se conectar, vem claramente para ele, sabe? O que cada um está fazendo e o que a gente precisa fazer para ajudar nisso. De acordo com a senhora Valigora, conectar-se com a consciência grupal dos animais é muito diferente do que conectar-se com a consciência individual de um animal. Cada ser que se materializou aqui na Terra tem uma consciência que rege a vida dele. Então tem os seres que têm alma-grupo e tem os seres que têm alma individualizada. Então você também se relaciona diferente. Quando é de alma-grupo, você se dirige a alma-grupo, não aquele serzinho que você está ali na sua frente, você se dirige ao grupo. Quando é um ser que já tem alma individualizada, você fala com ele. Por exemplo, formiga, abelha, seres que são de bando, geralmente têm alma-grupo. Os seres que estão mais em contato, mais próximo com o ser humano, foi dado a eles possibilidade de individualização mais rápida através desse contato. Para concluir, a senhora Valigora compartilha sua mensagem amorosa para a humanidade e para todos os nossos co-habitantes neste magnífico planeta. Os seres de luz, nós estamos aqui para contactar outras coisas, para fazer outros tipos de conexão, para criar harmonia. O nosso trabalho é criar harmonia, luz, expandir a luz, o amor. É isso que a gente veio fazer na Terra. Seja vegetariano, seja ecológico e salve o planeta. Saudamos Sheila Valigora por promover a harmonia entre animais e humanos, por ajudar a salvaguardar nosso precioso ambiente e por cuidar de nossos queridos amigos animais em seu trabalho veterinário. Que todos nós olhemos interiormente e aproveitemos a maravilhosa oportunidade para nos conectar mais profundamente com o reino animal. Para mais informações sobre Sheila Valigora, por favor visitem www.shaylaval.wordpress.com Eu falo, tu falas, eles falam está disponível em www.irdin.org.br Para ouvir as palestras em áudio da senhora Valigora, por favor visitem www.obafloripa.org Estimados espectadores, foi um prazer tê-los conosco hoje em Mundo Animal, Nossos Vizinhos na Terra. A seguir vem entretenimento iluminador após notícias de destaque. Que todos nós vivamos nobremente, trazendo felicidade, harmonia e esperança a todos os seres da Terra. Queridos amigos, foi um prazer tê-los conosco hoje em Mundo Animal World, nosso co-inhabitante. Vem próximo, é o Enlightening Entertainment, depois de Noteworth News. Que todos nós vivamos nobremente, trazendo felicidade, harmonia e esperança a toda a Terra. For more details, please visit www.SupremeMasterTV.com forward slash A-W E-U E-U E-U